2 xícaras de polvilho azedo 1 colherinha de café de sal 3 colheres de sopa de queijo ralado De pacotinho e misture bem Feito isso, vamos adicionar uma caixinha de creme de leite E vamos misturar Esse é o ponto da massa, não precisa ficar sovando Agora é só fazer as bolinhas, enrolar assim Uma forma Forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente uns 30 minutos Já acabou de sair do forno E esse é o resultado Bem crocante por fora Macio por dentro Olha que delícia Deixe o seu gostei Obrigada por assistir Até o próximo Obrigada por assistir Obrigada por assistir Obrigada por assistir